Na noite desta quinta-feira, a Sala do Empreendedor da Prefeitura de Caxias, que integra a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, realizou uma live com foco no microempreendedor individual. O MEI é uma pessoa jurídica, com diversos benefícios para o cidadão empreendedor. Além de negociar com o CNPJ, o microempreendedor individual contribui com sua própria aposentadoria. Um microempreendedor tem faturamento de até R$ 81 mil por ano e pode ter até um funcionário. No final de cada ano, o MEI precisa fazer uma declaração. O prazo para quem atuou em 2020 vai até 31 de maio. Então, se você formalizou a sua empresa durante o ano de 2020 ou em anos anteriores, você é obrigado a informar, a fazer sua declaração de imposto de renda, mesmo que o seu faturamento tenha sido zero, mesmo que você não tenha movimentado nada. Você é obrigado a fazer, a informar essa sua declaração de imposto de renda. E caso você esteja com toda a papelada referente a essa movimentação, eu já te oriento a pegar todas essas anotações que você tiver, tudo com relação à nota fiscal, anotações referentes a esse ano de 2020 que você separa, já deixe tudo organizado, bem que você se dirija até a sala, onde nós iremos te orientar, iremos te ajudar a fazer essa sua declaração, ou mesmo que você busque aí o contador da sua preferência. E é muito importante que você cumpra o prazo estabelecido para que você não corra aí o risco de pagar multas. A contadora Kessia Reis lembra que se o microempreendedor não faz a declaração anual, ele pode sofrer algumas restrições. Caso essa declaração não seja entregue nesse prazo, vai ocorrer multa, quem sabe aí comprometer o seu CPF quando você precisar de alguma questão de crédito para a sua empresa ou algum cartão. Então não perca o prazo, não entregue com dúvidas, apesar de o microempreendedor individual ser um regime bem simplificado, ainda tem questões que se não forem seguidas à risca, pode ocasionar algum prejuízo, tanto para a pessoa jurídica como para a pessoa física. Então fica aí o meu recado, não deixe de entregar a declaração anual do microempreendedor individual.